O técnico Adilson Batista aqui no Botafogo de São Paulo. Professor, o senhor esperava de fato um Parnaíba tão duro, tão rígido aqui dentro do piscinão? Desde que cheguei aqui no aeroporto, conversei com vocês, falei pra vocês que seria um jogo duro, difícil, competitivo, de uma bola mais rápida, de um jogo mais vivo, de um jogo mais truncado, de um jogo de primeira, de segunda bola. Então, foi um jogo bem disputado, onde o adversário também saiu, tentou, arriscou, e nós tivemos algumas dificuldades, né? Mas o importante foi, no final, o objetivo alcançado. O que o senhor intitula como dificuldade que o senhor teve? Mais a questão do campo. Você jogar num campo que a bola fica mais viva, você não consegue trabalhar a bola, você não consegue tocar a bola. E ela fica muito rápida, muito brigada, e aí o jogo em si se perde em questão de qualidade técnica. A gente fez um pouco tempo de trabalho, cumpriu as expectativas no Botafogo? Não, não dá nem pra você falar, eu tive um treinamento com eles, que foi aqui. Então, assim, você não se mede um trabalho, enfim. O jogo foi um jogo disputado, o adversário teve as suas oportunidades, nós também ali não encaixou a situação do contra-ataque. Então, foram de poucas situações de gols, né? Claras. Então, foi um jogo mais brigado, mais disputado. E parabéns ao Parnaíba aí pelo trabalho, pela imposição no jogo. E aos meus jogadores pela dedicação, entrega e pelo objetivo alcançado. A torcida ficou na bronca aqui de um pênalti. Não, ela veio de um lateral, o braço estava aqui, ela resbalou aqui, agora não tem VAR, né? Então, assim, aí vocês têm que cobrar a CBF, né? É um jogo valendo um milhão e meio aí, não tem VAR. Botafogo beneficiado sem um VAR? Não, não é questão disto. Não é questão disto. Eu falei que a bola bateu. Aí é interpretação, aí é o VAR, né? E eu não estou aqui justificando, tá? É responsabilidade do árbitro. Sim, sempre. Adilson, o Botafogo hoje jogou contra o Parnaíba duríssimo, né? Sim. E no segundo tempo, o Botafogo diminuiu o ritmo. Jogou com o regulamento de baixo braço? Não, muito pelo contrário. Quando eu fiz as trocas, a intenção era segurar, acompanhar, né? Era normal, o Thomas há muito tempo não joga, só que eu sacrifiquei o Edson um pouco pelo corredor. Daí a intenção era, eu poderia ter trabalhado no lugar do Caio, aí vendo o campo eu achei que a gente precisava ter um cara que escorasse, que protegesse. E o Caio faz isso, né? Eu já conheço desde o Criciúma, então essa foi a intenção, eu acho que ele até fez, tá? Em vários momentos. Então ninguém recuou, ninguém veio pra trás. O próprio adversário às vezes se impõe pela necessidade. Eu queria que você tenha falado um pouco sobre pressão, né? Não venceu as pelas lutas partilhas. Então a gente acabou perdendo a liderança e empatou aqui hoje, diante do Brasil, mas acabou garantindo essa fase, essa segunda fase. Mas o quanto fica pressionado você assumindo o elenco a essa altura do campeonato? Na minha parte não tem pressão. Eu já sou acostumado com pressão. Há muitos anos o futebol. A gente precisa ter discernimento, ter paciência, ter calma, compreensão, gestão, treinamento. Às vezes não temos o tempo hábito, nós vamos voltar amanhã. Amanhã já não tem o treinamento, é processo de recuperação. E é uma viagem que você já perde uma noite de sono, porque ninguém vai dormir no avião, tá? E aí você tem o treino na sexta, no sábado. Eu tenho dois trabalhos cuidando com o volume, pra fazer um jogo difícil quanto com o São Paulo. Professor, perguntas de Ribeirão Preto. Adilson, pelo pouco tempo de trabalho, você acredita que o Botafogo poderia ter apresentado o futebol melhor? Eu já... não é um pretexto, uma desculpa. Você joga num campo onde a bola fica viva, então não dá pra você cobrar um futebol melhor, né? Então foi um jogo... hoje é um jogo competitivo. Um jogo que tem que entender e saber o regulamento, saber a condição do campo. Um jogo mais brigado, de primeira, de segunda, de disputa, de bola pulando, de bola viva. Foi um jogo mais de duelos. Então a gente precisa entender, né? Não sei se viram, né? Tem que olhar o campo também, né? Professor, você já respondeu essa pergunta, mas gostaria que você falasse de novo. O Botafogo jogou com o regulamento de baixo do braço pra conseguir a classificação? Foi isso? Não, ninguém joga com o regulamento de baixo do braço. No finalzinho foram feitas algumas trocas. O Edson fez uma função no primeiro tempo. Eu achei que ele poderia até ter ficado no segundo tempo. Eu achei que a entrada do Caio pra ele escorar, pra ele proteger. Porque tava um jogo brigado. E o Caio, eu acho que ele tem um porte melhor pra esse tipo de jogo. E aí a intenção era que a gente protegesse, segurasse. Eu acho que até que ele fez, né? E depois a entrada do Xuxi em função do Thomas era normal. Porque os dois tão voltando, eu tenho que ter cuidado. O Robinho vinha no DM também. Então são algumas trocas. O Tariq tava com o cartão. Aí entrou o Madruga, né? Que entrou bem no jogo também. Então você tem que vivenciar o jogo e no finalzinho ele administrar. Então eu acho que foi um jogo seguro. Um jogo que a gente também competiu. Nada, não teve chance clara pra ninguém. E conseguimos o objetivo. Professor, a última. Adilson, parabéns pela classificação. Qual foi a estratégia inicial passada aos atletas? E queria que comentasse a estreia do Thomas, que já começa como titular. Não, foi a estratégia era porque a gente veio no dia anterior aqui e a gente viu o campo. É muito, a briga, bola muito viva. Então ficou um jogo mais brigado. A estratégia era competir, usar inteligência, ter sabedoria pra entender o jogo e jogar o jogo. O que o jogo pede. E em relação ao Thomas é porque eu já conheço, desde quando enfrentei lá, eu tava no América, no Cruzeiro, não me recordo aqui, ele no Atlético Mineiro. Ele é um belíssimo jogador, um bom meia, né? Às vezes cai um pouquinho no canto. E tá desde outubro sem jogar. Então era ele um pouquinho, o Xuxa um pouquinho. E eu acho que a gente conseguiu fazer o que era traçado. Professor, primeiro objetivo alcançado, que era a classificação pra próxima fase. E agora o jogo contra o São Paulo? Sim, agora é voltar, descansar. Na quinta-feira, fazer uma boa viagem. Processo de recuperação na quinta, trabalha na sexta um pouco. Sábado mais um pouco. Pra fazer um grande jogo. Aí entender a necessidade de você estar escutando também o outro lado lá, né? O Santos jogando contra o Ituano. Às vezes o empate te serve, às vezes tem a necessidade da vitória. Então é prestar atenção em tudo.